Fala galera dos carrinhos elétricos. Eu vou dar choque no seu sistema. Beleza? Bom, depois de muitos pedidos, resolvi reviver esta série deliciosa que é um motivos para ter. E pra voltar em grande estilo, hoje eu vou te apresentar alguns motivos para você plugar seu Tesla para carregar em um poste. E não dirigir nunca mais. Então já deixa seu gostei. E vai se inscrevendo aqui no leilão. Porque já vai começar. Bom, o primeiro motivo para ter um Tesla é que ele é o carro do futuro. Antigamente, o cavalo era o único meio de transporte usado. Então já dá pra imaginar como as ruas eram cheirosas de esterco nesta época. Para resolver este problema, inventaram os nossos conhecidos veículos a combustão. Meu Deus do céu, cara! Agora ninguém caga mais na cidade. Mas os carros jogam gases na atmosfera, e os opaleiros consomem 30% da reserva global de gasolina. Tudo isso? Para resolver mais este problema, chegaram os carros elétricos, movidos à pilha Duracell. Por enquanto, ainda não sabemos qual vai ser o problema, que os elétricos vão oferecer para a humanidade ou para o meio ambiente. Mas enquanto não chegar o carro do de volta para o futuro, movido à casca de banana e cerveja. Até lá os carros elétricos vão estar dominando a terra. Então já prepara seu estoque de pilha Duracell. E também gasolina para funcionar o opalão na garagem. Um belo motivo para ter este lindo carro futurista, é o precinho camarada. Com apenas 75 milhões de dólares de reais, você pode ter este lindo modelo S, na sua garagem. Mas só tem um probleminha. Aqui é o Brasil! Se tratando do Brasil e dos seus impostos, nós podemos converter esse valor em dólares para reais. E depois multiplicar por dois, que seria o preço dos impostos. É meus amiguinhos, com esse valor dá para comprar um opalão e ainda virar sócio do posto, para jogar muito dióxido de carbono na atmosfera. O terceiro motivo é, dirige sozinho. Ó a curva, ó a curva, curva agora. Ó, ó, ó aí. Tá, aí, caralho. Dá uma tocada ali, filha da puta. Caralho aí, galera. Peloto automático não é 100% não, hein. Ó, vou botar de novo, botei de novo. Acho que dirigir é um dos maiores prazeres que se pode ter, sem precisar tirar as calças. É verdade. Acho bem difícil que alguém que esteja assistindo este vídeo, não goste de segurar firme um volante, e meter aquela voadora no acelerador que te cola no banco. E agora ele vai rampar essa rampa aqui. Mas comprando seu Tesla, este prazer aos poucos vai ser retirado de você. Apesar de ter alguns Teslas bem barbeiros, este carro é feito e sempre é atualizado para ser um carro totalmente autônomo. Tenho certeza que você já viu algum vídeo de um Tesla escapando de um possível acidente. Hum, sai fora. Então você pode sacar seu colchão e seu travesseiro para tirar uma soneca no banco de trás, enquanto o Tesla dirige para você até seu destino. Vamos falar agora sobre algumas tecnologias que você vai ter acesso comprando seu Tesla. Recau via satélite. Agora você não vai mais ter que levar seu carro na concessionária para fazer recau. A Tesla pode atualizar seus carros via satélite. De início parece uma boa ideia, mas calma, que tudo que é bom pode ficar péssimo. Por ser um carro autônomo e controlado por satélite, se você comprar seu Tesla naquela bíblia de 300 vezes sem juros, é melhor você não esquecer de pagar nenhum boleto, senão a Tesla vai retomar seu carro via satélite também. Leitura do ambiente. Como vocês podem ver, o sistema da Tesla faz uma rápida leitura no ambiente para saber tudo o que está em volta. Se você já viu o último jornal do Shunin, já sabe que o Tesla consegue até ver fantasmas. Se ainda não viu, olha só a leitura do ambiente do Tesla em um cemitério. Agora veja este Tesla que viu uma lata de lixo no meio do caminho. Ué, o que será que a Tesla está tentando dizer? Além disso, você ainda pode acessar seu carro pelo seu Nokia tijolão. Você consegue, travar, localizar onde você estacionou, verificar quanto de energia a pilha do uracel ainda tem, abrir janela, abrir porta-malhas, enfim, se a gente for falar de todas as tecnologias do Tesla, dá pra fazer um vídeo só delas. Então vamos para o próximo motivo. Jogos de corrida. Para os pilotos de teclado, este é o carro ideal. O carro que dirige sozinho, mas vem com jogos de corrida pra você dirigir virtualmente. Sem correr o risco, de dar aquela relada no meio fio. Se o Tesla não for o grande carro que vai fritar até frango, nenhum mais vai ser. Impressionante. O último, mas não menos importante motivo para ter um Tesla é não usar gasolina. Com a gasolina a 6 milhões de reais por litro aqui no Brasil. Um carro elétrico, parece uma ótima opção para quem quer economizar. Além disso, um carro elétrico te deixa muito mais sortudo. Se as chances de ser atingido por um raio, são de uma em um milhão. Enquanto você estiver carregando seu Tesla, essa chance vai aumentar bastante, te tornando uma pessoa muito mais sortuda. E aí galera do Drift. Gostaram do vídeo? Então não esquece de deixar o seu gostei. E se ainda não for inscrito, se inscreve aí no Bilão para receber todos os vídeos novos. Se não, alguém vai fazer um gato para carregar o Tesla na sua casa. E sua conta vai vir mais cara que encher o tanque do opalão com a gasolina a 6 dólares de reais. Seja avisado. Valeu, falou. Tchau. 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 Tchau.